Ei gente, estou aqui na região do condomínio, Vilagem Joia, trazendo cliente obviamente né, para ver os projetos em construção. Gente ó, ainda temos lotes aqui e temos casa em construção para ser vendida, para ser ofertada, mas a ideia mesmo é a gente estar construindo, construindo o seu imóvel. Como é que a gente faz? A gente faz uma reunião com você, apresenta o lote, mostra a viabilidade do condomínio, explica tudo sobre a planta, faz uma adaptação para as suas necessidades que você vai estar querendo na sua planta, no seu projeto, na sua casa. E eu quero conquistar você com uma coisa que eu acredito que todo cliente gosta, que é preço. Eu estou com oferta, com construtor que entrega casa rápido, com um altíssimo padrão de acabamento, com um preço de surpreender, com um preço que ninguém consegue cobrir. Agora, preço, valor, plano de pagamento, tudo eu apresento para aquele cliente que entrar em contato comigo, dizer ó, eu quero saber mais sobre o condomínio Vilagem Joia, aí eu apresento. Eu quero saber mais sobre o projeto de casa em construção, aí eu apresento. Eu quero saber agora sobre o plano de pagamento, o que é que eu vou fazer? Eu apresento. E, finalmente, depois de tudo isso, eu trago você aqui, ó, no condomínio Vilagem Joia para apresentar as casas que nós já fizemos, que já entregamos para os clientes e projetos que já vamos estar entregando. E, obviamente, apresentamos o lote no qual você vai estar construindo sua casa. Então, gente, não falta mais nada, tá? Querendo morar num condomínio de altíssimo padrão, numa região que só cresce, desenvolve e tem tudo para ser o melhor investimento imobiliário aqui da região da cidade de Timon, aqui bem pertinho da cidade de Teresina. Então, entre em contato com a gente, fala com nossos consultores, venha aqui no Cocai Shop, entre em contato com o nosso WhatsApp e marca a agenda, a sua visita. Nós vamos apresentar todos os projetos aqui no Vilagem Joia. Temos casa duplex, temos casa terra, casa de vários tamanhos e com um excelente acabamento. Então, o que vai ficar faltando agora? Agora vai ficar faltando somente uma coisa. O que? O que? Nós vamos ficar aguardando por você!